Como se benzer? Eu não sei, me benzer! Espera aí, deixa eu voltar aqui. Se benzer, quem inventou se benzer, inventou bem inventado, tá? Ninguém sabe de onde veio se benzer. Mas se benzer é se abençoar. Então, existem várias maneiras de se benzer. Aprenda com o pastor a se benzer, tá? É. Olha, se benzer você vai bater logo na testa. Em nome do pai, que é em cima. Pai! Em nome do filho, no meio do peito. E do divino Espírito Santo, nos dois ombros. Amém, na boca. Aí! Devagar, rapaz! Então, em nome do pai, do filho e do divino Espírito Santo. É a forma mais simples de se benzer. A outra forma de se benzer que os antigos faziam. Pra onde você vai? Você vai pra cama, aí você bate na cama. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém. Uhul! Vai tomar banho? Bate na água. Pra acordar a água, quem dizia isso era meu pai. E meu pai era crente. É. Bate na água. Se benzer, aí a gente bate na água. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém. Se for no rio, pra dar um assunto, cuidado com espíritos de rio. Espírito de rio puxa o cara lá pra dentro. E cuidado pra não tomar banho depois que come. Porque se você comer frutas, como jaboticabra, picanha, comida pesada, não é? Picanha, lasanha, pitanga. Você não pode tomar banho depois que comer. Tá ouvindo? Então você vai, bate a mão na água, que chama-se incongestão cerebral. Isso pode dar em qualquer um, tá? É. Bate na água, em nome do pai, do filho e do divino e do Espírito Santo. Amém. Meu pai também fazia. Batia na água, molhava a mão, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém. E lavava a nuca três vezes. Eu pensava que isso era um ritual, mas hoje eu sei que esse lavar a nuca três vezes é pra preparar o cérebro pra o mergulho. Porque se você mergulhar na água com a cabeça quente, aí dá incongestão cerebral. Você fica sem saber, sem mexer os braços e a mão. Fica por dois ou três minutos, mas é o suficiente pra alguém morrer. Entendeu? Então, ele batia em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, de Deus e molhava a nuca. Entrava de pé e não de cabeça. Você vai pra qualquer lugar, vai entrar num fórum, vai entrar num hospital, vai entrar num cemitério, antes de entrar, você, em nome do pai, do filho e do divino e do Espírito Santo, de Deus. Amém. Pra saudar a igreja, meu pai ensinava que, saudando a igreja, você, ao passar na frente da igreja, você se benzia. Saudando a igreja-templo. Né? É, bem, essa é as melhores maneiras de você benzer. Pode benzer uma pessoa dormindo, ou seja, seu filho tá dormindo, aí você não vai guardar seu filho pra benzer ele. Então, você tem que pegar, é o triângulo, triângulo das bermudas. Nome do pai, na cabecinha, nos ombros, amém. O filho tá dormindo lá. Nome do pai, do filho, do divino e do Espírito Santo, amém. Antes de você ir pra um passeio, pra uma cachoeira, meu amor, é cachoeira. Benza, porque você não sabe quem tá lá. Pode ter um territorial lá, pode ter um demônio lá. Não entra em rio, não entre na água, sem se benzer. É muito perigoso. Tá? E nem fique na beira de um buraco, de um espinhadeiro, sem se benzer. Porque alguém pode te empurrar. Tá? Todos os anos, milhares de pessoas morrem por espíritos que matam a pessoa na água. Hum. Não tem a questão do comer. Quando você tá fazendo algo, o seu sangue vai pra onde você tá fazendo. Por exemplo, se você tá comendo, o seu sangue vai pra barriga. Entendeu? Aí, se você tá amando, vai praquele canto. Se você tá pensando, vai pra cabeça. Então, você come uma feijoada, aí o sangue vai pra barriga. Aí fica na cabeça só uns pinguinhos de sangue. Aí o cara vai mergulhar na água, aí pega o cérebro, quase sem sangue. Por isso que dá o nome incongestão cerebral. Que as pessoas hoje estão cagando e andando pra isso. Estão nem aí. Mas isso é motivo de muita gente morrer no mundo. Porque morre afogado, acaba de morrer afogado. assim, mas por quê? Porque deu incongestão cerebral. Às vezes, no banheiro dá. Então, não entre na água depois de comer. Tá? Seja o que você come, mas não entre na água. Espere um tempinho e saia molhando os pés, né? A perna, os braços, e depois você se desce. Aí você estará protegido. Deus me livre, pastor. Bruna Moreira. Isso é mulher e é homem, tá? Não é só mulher, não. Orar no chacra, no ouvido, é melhor do que fazer sinal da cruz no corpo. Minha opinião. É, orar no chacra, você pode orar no chacra, eu ensino aí com moeda, né? Mas o se benzer, pra mim, até hoje, não existe nada mais forte do que se benzer. Eu acho, né? É uma opinião minha. Pode ser que eu esteja errado. Aqui é derrame cerebral. O incojeção cerebral, Douglas, não é derrame. O que é a incojeção cerebral? A incojeção cerebral é quando tem pouco sangue no cérebro e é um choque térmico. Ou seja, o cara tá deitado e sai no vento. Entorta tudo. A pessoa fica alesa assim, na água, é pior que tem, porque as pessoas não conseguem mexer os braços. Dá um grito na cabeça, faz... E o cara fica meio abestalhado assim, não tem derrame, não tem sangue derramando, não tem trombose. Trombose é um trombo. Derrame é o sangue derramando. A incojeção cerebral é um tipo de choque térmico que dá. E o nosso sangue, por incrível que pareça, ele se move do lugar. Entendeu como é a coisa? Ele sai de um lugar pra outro. Se você tá correndo, o sangue tá nas pernas. O que você estiver usando, o sangue tá lá. Tem gente que tem pouco sangue. Por isso que tem mulher que diz maia. Porque tem só um pinguinho de sangue na cabeça, ela só tem o quê? Três, quatro gotas de sangue. Aí de repente, tá fazendo algo, o sangue desce pra esse algo, aí ela fica, eu tô abestalhada, eu vou desmaiar. Desmaiei. Entendeu? Eita Jesus. Então, essa incongestão cerebral não é derrame. Derrame é quando o sangue derrama. Não é trombose. É onde formou-se um trombo. é um tipo de um choque térmico. Térmico. Entendeu? É. Não, na maioria do Douglas, na maioria do, 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 como eu falei, da incongestão cerebral, não fica a sequela. A sequela fica, se o cara tem ver dentro do rio, lascou. Ele cai, porque as pernas não obedecem, nem os braços obedecem, não. e o cara fica acordado, ele morre afogado. Entendeu como é a coisa? Ele fica boiando que nem um pedaço de pau. Né? Eu tive um avô que teve isso. Meu avô, a gente, aqui na cidade, tem um açude chamado açude velho, que é muito grande. Tanto meu pai, quanto meu avô, a gente atravessava pra lá, e pra cá, pra lá, e pra cá, pra lá. Meu pai e meu avô, nem eu não. Né? Aí meu avô, um dia, comeu uma comida e blum. Ele tinha 17 anos. Aí ele ficou que nem um pedaço de pau, subindo e descendo. Como o mais velho já sabia disso? Eita, corre! Aí salvaram ele. Aí volta. Né? Aí volta. Geralmente, a incongestão cerebral não produz sequela, mas o afogamento produz, né? Porque fica sem respirar um determinado tempo. Isso é um assunto que ninguém fala. Né? Seria um tipo de paralisia. Minha sogra teve um AVC, paralisou tudo. Sim, AVC é outra coisa. O AVC é um derrame. AVC, acidente vascular cerebral. É quando a veia está fina e vaza. Entendeu? Não entorta a boca, não entorta nada. Às vezes, dá algumas coisas psicológicas. Mas não é nem pelo... Porque isso pode acontecer de qualquer forma. O cara abre uma porta, está no quartinho quente, abre a porta, blum! Entendeu? Aquele choque térmico. é o sangue... É o sangue seu, ele circula em todo o corpo, mas ele se concentra onde mais está sendo usado. Então, quando ele choca, ele muda de temperatura e é essa mudança de temperatura que deixa o cara... entendeu? Ou seja, o cara está ali em 46 graus, tudo quentinho. Aí, de repente, o cara inventa de sair na chuva. Aí, na chuva, está gelada, está fria. Aí, dá um choque. Aí, no choque, o cara fica... O cara não sabe onde é que está. O cara não sabe se está dentro de um quarto, não sabe se está no Brasil, no Japão. É. Aí, ali, é o seguinte, o que vai acontecer depois depende de onde ele estiver. se ele estiver na beira do buraco, ele cai dentro. Se ele estiver na escada, ele cai da escada. Se ele estiver na água, ele afunda. Mas, se ele não estiver em canto nenhum, ele vai segurar na parede e vai... Onde é que eu estou? Aí, o cara se acorda. Aí, não tem problema nenhum. O problema é quando dá, lascou. É. Quando dá, lascou, né? É. Então, a questão desse choque térmico, né? É interessante, né? Não se fala muito nisso. Como é que o cara fica na beira da piscina tomando uísque? Bem, se tomar uísque e cachaça, o uísque e a cachaça afina o sangue. Mas, tem gente que não toma. Fica só tomando refrigerante e comendo picanha. Aí, o sangue fica grosso. Fica num canto só. Entendendo? Por isso que é mais fácil uma pessoa lúcida dar isso do que um bêbado. Porque o bêbado, o sangue dele, o fígado dele solta enzimas. Por isso que é difícil beber e pegar qualquer coisa. É difícil. Você já viu beber pegar doença? É difícil demais. Porque o sangue fica fininho. Aí, sai tudo na urina. É. Então, essa parte aí, né? Não é AVCE e não é trombo. Não é trombose. É um tipo de uma lesira que dá. Isso pode dar. Isso dava muito. Antigamente, o cara tomava café quente e saía no vento. As velhas diziam meu filho, tu tomou café quente, sai do vento. Não, menino! Mas hoje a gente ficou doido. A gente não está nem aí. A gente é moderno. A gente é moderno. Pois é, pronto. Entendeu como é a coisa? É. E se for se lavar, se lave só as partes que estão sujas. Você fez uma caminhada, aí sujou o pé. Não precisa tomar banho. Lava o pé. Entendeu o que eu estou falando, menino? Mas o cara vai, faz uma caminhada e vai lavar o corpo todinho. é pra lascar agora, se você usou o pé, lave o pé e ainda é perigo agora é ótimo lavar o pé, porque o pé é a preparação pra tudo, se você vai tomar banho lave o pé, tá? tem que se cuidar mesmo pastor, então se benza em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus, amém se tem alguma relação com vermes, tem o verme endurece o sangue, entendeu? alguns germes aumentam o triglicerídeo e o colesterol porque eles agem no fígado e o fígado é quem produz o colesterol ruim e o triglicerídeo ou seja, o próprio fígado produz o triglicerídeo e como eu acredito em faraó faraó 90% dos problemas humanos vem de vermes meu irmão abriu a geladeira e deu um transe um transe no olho tá vendo? olha, Silva Carmo o irmão dela abriu a geladeira meu irmão se você se acordar beba água quente água do pote água quente entendeu? não bota os pés no chão por favor e cuidado com o espírito principalmente as 3 horas da manhã, tá? isso é coisa de católico vir, Maria, é mesmo? pastor, como limpar as energias negativas tomar banho demais tira o suor que produz o hormônio D3 é, tem gente que lava demais fica doente se lava demais é então se beza, tá? e cuidado com a vida porque a vida é bela e requer alguns cuidados e preste atenção nos mais velhos os mais velhos não são tão burros como a gente pensa não, tá? ao contrário os mais novos confiam demais se lascam o também que é if é por